Oi gente, no vídeo de hoje eu trouxe mais uma dica para vocês de como é possível a gente fazer, produzir apliques de pasta americana utilizando formas de acetato e não essas formas aqui de silicone que são bem mais caras. Quem compra materiais para confeitaria sabe o quanto essas formas são bem mais caras. Aqui eu já tô com a minha pasta americana que eu já sovei. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês o que acontece quando a gente coloca a pasta americana direto ali na forma de acetato, tá? Para quem não sabe. Essa ideia que eu tô passando para vocês aqui hoje é um paliativo aí, caso no momento a pessoa não possa investir em formas de silicone próprias aí para quem trabalha com pasta americana, né? É uma sugestão aí, uma opção, né? Uma improvisação, eu diria isso. Olha aqui, coloquei, preenchi, eu venho com a esteca. Já com a própria esteca a gente vai sentir dificuldade em retirar a pasta americana aqui do molde, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha como é que ela fica bem grudada na forma. Mesmo eu tentando levantar só um pouquinho para poder retirar a pasta americana, o aplique, ele não sai, tá vendo? Com facilidade. E quando sai, vou mostrar aqui para vocês, ele gruda, tá vendo? Fica algum pedaço, sempre fica algum pedacinho ali na forma, danificando o nosso aplique de pasta americana. Então é isso que acontece se você tentar colocar a pasta americana por ali na forma de acetato para fazer os seus apliques de pasta americana. O segredo aqui, o truque, né? É a gente utilizar um pouquinho de CMC. Eu vou utilizar o CMC da Fab, junto com um pincel de maquiagem de cerdas macias, tá? Coloco aqui um pouquinho e vou polvilhar dentro da cavidade onde eu quero fazer o molde ali, tá? Deixa bem polvilhado, bem preenchido mesmo com CMC. É uma ideia simples, mas que, né? Tem muita gente aí, principalmente quem está começando, que não sabe desses pequenos truques, né? Que é possível a gente utilizar na hora de fazer a produção aí de algum trabalho, né? Pronto. Ficou um excesso, eu vou dar uma batidinha aqui na forma só para tirar o excesso de CMC, mas ela está bem polvilhada. Agora sim, eu venho com a pasta americana e venho fazendo o meu molde aqui do bigode. Vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer um aplique perfeitinho agora com a pasta americana sem o risco dela ficar grudada ali na forma. Bem preenchido, vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, certo? Agora sim a gente vai retirar, eu vou utilizar novamente a minha esteca, vou só dar uma leve levantada aqui nela e aí eu dou uma batida para ela poder sair inteira. Olha aqui, exatamente isso. Aí eu faço o acabamento, você pode fazer o acabamento com a ponta do dedo ou com o próprio uso da esteca que também dá certo, né? Só para ficar direitinho ali o seu aplique de silicone. Tá pronto! Viu como é que é fácil a gente fazer aí apliques com pasta americana utilizando formas de acetato? É fácil sim, é só você utilizar aí o CMC para polvilhar a sua forma antes de colocar a pasta americana. Mais uma dica aí para vocês. Bem legal, né gente? E isso vocês podem fazer vários outros tipos de aplique, tá? Não só esse de bigode que eu ensinei aqui para vocês, não. É só você ter aí as ferramentas que eu passei para vocês e aí vocês não vão precisar investir nessas formas de silicone que são bem mais fáceis, né? Pelo menos no início. Tá aí o CMC da Fab junto com o pincel de maquiagem. É isso meus amores, até o próximo vídeo.